E a polícia tenta identificar os criminosos que mataram PM na Zona Oeste do Rio. Mais de 100 policiais já foram baleados só esse ano na região metropolitana e 36 morreram. Aconteceu mais uma vez. Câmeras de segurança de uma rua de realengo na Zona Oeste da cidade registraram o ataque a tiros. Policiais militares estão à paisana no canto esquerdo quando dois criminosos passam em uma moto atirando. Jefferson Vieira dos Santos foi atingido. O sargento foi encaminhado ao hospital, teve uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e morreu. Esse outro vídeo mostra a correria dos moradores em meio aos tiros. Repare que essa mulher se assusta com os disparos e se esconde atrás do carro. No canto superior esquerdo, um homem também se protege atrás de um veículo. A delegacia de homicídios investiga esse caso. Até agora, são 100 policiais baleados apenas esse ano aqui no Rio de Janeiro. 36 deles não resistiram e morreram. A grande maioria estava fora de serviço quando foi atacada a tiros. Ele era lotado no 5º batalhão, o batalhão da Praça da Harmonia. Era muito querido para os seus companheiros. A corporação ficava completamente consternada quando perde um dos seus melos. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do agente, nem do estado de saúde do outro policial que estava de folga e ao lado da vítima no momento do ataque. O sargento estava há 13 anos na corporação, desde esposa grávida de 8 meses e uma filha de 13 anos. Policiais feridos não são casos isolados no Rio. Apenas em novembro, quatro agentes de outros estados foram feridos na cidade. Três policiais militares de Minas Gerais foram baleados ao entrarem por engano no Complexo de Israel, na Cidade Alta, Zona Norte. Dias depois, o policial militar de São Paulo, Wesley de Souza, da tropa de choque paulista, também foi atacado a tiros por bandidos no mesmo local. Ele seguia com o irmão, empresário, para eventos do G20, guiados por um GPS e acabaram dentro da comunidade. Traficantes atiraram com fuzis e o policial reagiu. Os dois ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Em junho, uma ação que deixou dois policiais mortos no Complexo da Maré. O sargento do Batalhão de Operações Especiais, Jorge Henrique Galdino Cruz, e o PM, Rafael Dias, não resistiram aos ferimentos e morreram. Rio de Janeiro, um dos locais mais perigosos para que policiais militares atuem em todo o Brasil.